Na tela do VQV, conectado com você, nos encontramos aqui na PEC 3000, na Itinga, com a prefeita Moema Gramacho, com o secretário Renildo, é o secretário da Juventude, em reunião, a gestão, no exercício da transparência, trazendo esclarecimentos à sociedade sobre as ações e realizações das políticas públicas para a juventude. Não é isso, prefeita? Então, eu quero parabenizar o secretário Renildo, o secretário da Juventude e a toda a sua equipe por estar hoje fazendo aqui uma prestação de contas, praticamente, com um relatório de tudo o que foi feito durante este ano, mesmo tendo sido um ano difícil de pandemia, onde o distanciamento social era a meta para evitar a contaminação, mas, mesmo assim, com todas as medidas preventivas, foram realizadas várias atividades, dentre elas, vários cursos de qualificação, e hoje nós tivemos a oportunidade de também fazer entrega de alguns certificados aqui para jovens, em especial para a juventude negra, e, para nós, um motivo de muito orgulho poder estar aqui, dentro do Teatro João Gilberto, que está aqui colocado na PEC 3000, que é a Praça da Cidadania, aqui no Poço Alegre, no coração da Itinga, onde nós escolhemos para implantar esta praça, justamente para resgatar a cidadania e garantir que mais e mais jovens, que mais e mais pessoas das comunidades mais carentes tenham acesso às políticas públicas, dentre elas, às políticas de cultura, de esporte, de lazer, acima de tudo, de educação, que é a formação e a base para tudo, mas, nesse momento também, de qualificação profissional para a geração de mais emprego e renda. Portanto, quero parabenizar o nosso secretário, parabenizar todos que aqui estiveram hoje, inclusive, às atrizes e aos atores, né, e às poetisas, né, que discorreram aqui sobre uma poesia, poesias que diziam muito da realidade do que passa ainda, essa sociedade de preconceito, essa sociedade ainda, uma cultura de promoção de desigualdades e que nós estamos buscando cada vez mais combater e fazer justamente o inverso. Temos aqui a Secretaria de Juventude e temos também a Secretaria de Promoção da Igualdade, da promoção da igualdade racial e do combate às desigualdades sociais. Então, essa transversalidade dessas políticas faz com que nós tenhamos esperança de ainda um presente melhor. Não estamos querendo trabalhar só o futuro, tem que ser já no presente um presente melhor. Secretário Renildo, a Prefeita Moema Gramacho expressou que ficou satisfeito de ver as ações e realizações da pasta. Exato. A intenção da gente foi exatamente mostrar o que, levar o conhecimento, o que foi feito durante esse ano, 2021, e colocar de forma bem clara, é importante deixar isso aqui, que a Prefeita citou, mas tem que reforçar, a equipe é fundamental para o andamento de todo o processo. Sem a equipe, nada do que foi feito poderia ter sido feito. E o comprometimento, o interesse, a força de vontade que o pessoal tem para fazer é muito grande. E isso ajuda um a motivar o outro, porque se amanhece o dia, essa situação que a gente teve agora, esse período de pandemia, foi uma coisa extremamente desgastante e condições, novas condições tiveram que ser criadas para o andamento do trabalho. E a equipe, ela é fundamental para criar novas ideias, novas alternativas, e mostrar novas perspectivas de fazer o trabalho andar, de fazer a coisa funcionar. E o resultado foi gratificante, sim, porque nós, como falamos aqui, durante a apresentação, nós havíamos planejado alcançar 1.200 jovens, conseguimos alcançar mais de 5 mil, através das políticas que nós utilizamos, das ferramentas que nós utilizamos, para alcançar esse público. Então, nós inovamos na gestão da prefeita Moema, precisamos de orientação, a gente fala com ela, ela é a mentora, e a gente pretende, sim, ano que vem, a gente quer se fazer mais, a gente quer fazer melhor, a gente quer aperfeiçoar, e nós temos certeza de que nós vamos conseguir. O secretário pegou a visão do que a prefeita desejou? Pegamos a visão, sim. Antes de começar o trabalho, ela sentou, falou que era desse jeito. E aí a gente organizou e colocou em prática. Dessa forma que caminha, né, prefeita? Se você é jovem e ainda não pegou a visão, pega a visão. Essa foi uma das ações desenvolvidas pela secretaria, muito criativa, e que a gente busca cada vez mais incluir mais jovens. Nós queremos, de uma vez por todas, acabar com esse assassinato, esse extermínio de jovens, e principalmente jovens negros, e só com políticas públicas, só com conscientização, educação, nós vamos conseguir superar essa dificuldade, que ainda predomina, infelizmente, piorado com essa cultura de ódio implantada por esse governo federal, mas que com certeza isso vai acabar, e nós vamos poder trabalhar para igualdade de oportunidades para todos. na tela do VQV.